Música Cleitinho começa, Cleitinho vs LP, certo? Sem dispersar, quem quer batalha boa grita o que? Shunky! Quem quer batalha boa grita o que? Shunky! Pode ir para o meu parça, quebra ele. Só que você é o LP, só que eu chego aqui na sessão, de LP você só coloca o H que você é MC de impressão, é isso que você faz, rime eu vou trazendo, você sabe que agora que eu já chego exercendo, só que existe a diferença agora no verso você não está de áudio, eu chego te matando, eu dou até um strike, aí tudo bem você está de farto, você é MC de impressão, você é papel e eu quero uma áudio A4, aí você entendeu só que aqui nós está tranquilão, fazendo só um verso que é de improvisação. É só freestyle mesmo, eu nem sei o que dizer, rima que é boa agora para você aprender. E aí LP, você vai deixar ele falar aí, você tá maluco? Isso é um poeta! Você falou para mim que eu sou um MC de impressão, mas sem maldade de truta eu te explico que você é um cuzão, porque aqui tem uns caras que vem e não dá nada, mas aí eu chego e mando umas rimas improvisadas, sabe por que você é um arrombado? Eu não sou MC de impressão, eu chego rimando e você que fica impressionado, mano, e quando eu estou rimando você já está pressionado, e para fazer freestyle você não está preparado, porque rimando contra mim você já foi preparado, e você não aguenta que eu mando improvisado. Aí Cleitinho, sem maldade, para você não rimar aqui para essa plateia, sai fora e vai para sua casa ver se crescem umas ideias. E aí meu parque, o bagulho é votação, certo? O barulho que é gostando acima do Cleitinho, o barulho que é gostando acima do LP, ele tem um a zero, quem terminou começa, amassa ele e fica aqui lá fora. Demorou, é isso mesmo que eu volto no ataque, eu tenho certeza que você não aguenta o baque, sem maldade agora você faltou com a disciplina, vi você bater no foot, percebi que você não é só ruim na rima. Sem maldade, no futebol você também é tortão, mas é isso mesmo que eu mando de improvisação, você não entende carmelão, por isso que meu truto eu mando uma construção, mas sem maldade eu mando free, tipo o drone hoje só uma que vai subir, estou meio sem ideia mas não dá nada, por isso que eu mando uma zima que é improvisada. Você manda a sua improvisada, deixa eu entender pelo amor, queita, você fica na sua casa assistindo homem, roubistado igual jogador, aí, calma aí que o menor tá tranquilão, sabe que agora eu já chego no caminho, você é o tipo daquele que nunca jogou na quebrada, no golzinho valendo uma tubaína de saquinho, aí, sai pra lá o seu fudido, sabe que eu já chego no caminho, aí, mano, você falou muita groselha, agora coloca logo o Nike Shocks, você falou que é o MC impressionado, pressão você só coloca no seu controle do seu Xbox, só isso, no seu analógico lá, pra fazer um especial do Kip Street, sabe que ele é meu mano, não, aí, só que eu sou diferente, improvisando, eu sou da época do P2, onde estava o especial com o Triângulo. Aê, barulho, 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 barulho é pra um só, certo? Barulho quem gostou das cimas do LB, barulho quem gostou das cimas do Cleitinho, o terceiro round, certo? Aê, vou pedir máxima atenção e máxima silêncio, pra esse round, certo? Principalmente dos MC aí, tio, bagulho é disciplina. É isso mesmo, quem começa, vem aqui, meu parça, só que qual que é a fita? Olha o dinheiro, é pra geral isso aqui, tô tendo que ir na picadilha, na disciplina. Aê, os atletas aí, tá bebendo água, enquanto isso, já abre a aba do Facebook e segue lá, a Match Lab e a Lost Lest, certo? É de quem? E não está também. Pode crer, meu parça, podemos? Podemos. Quem começa? LP começa, 30 segundos. Quem que é batalha boa, grito o quê? Sank! Tá meio morocos, hein, mano? Quem que é batalha boa, grito o quê? Sank! Aê, ele falou que eu não apostava uma tubaina jogando foot, mas você nem me conhece, você só é amigo de Facebook. Então, sem maldade, eu vou te explicar uma parada. Amigão, tô gordão, tô no gol, não passa nada. E sem maldade, nem se você estiver no ataque. E eu, sinceramente, você não aguenta esse baque. Porque sem maldade, agora é só arrimar aqui nessa praça. Eu sou gordão, vem jogar um foot, você vem bater e bate na massa. Cai no chão, seu cuzão. Por isso que eu mando de improvisação. E sem maldade, você é um merda. Cara, no futebol, você é reserva do reserva. Eu sou reserva do reserva, só que nessa trajetória. Sai pra lá, gordão, você só jogava que você era dono da bola. Tudo bem com essas ideias, você fala essas fitas, você se atura. Pra fazer igual em você, é igual o lugar que você mora. Você vem em todo local e eu mando de cobertura. Aí, calma aí, só tô rimando. E nessas ideias, eu só tô analisando. Cleitinho tá jogando, tudo bem? Ou envolvido? Os caras só me olhando. Ah, aquele ali vai ser o escolhido. Agora o gordão aqui, nossa, tudo bem na trajetória. Mãe dele chama nele. Calma aí, rapaziada, vou levar minha bola. Aí, todo mundo queria te bater quando você saía de novo. Porque você é um cuzão, um otário e um baba-ovo. Você tá maluco? É isso mesmo, vocês pegaram as visões de rua aí, certo? Vocês vão botar a visão de rua melhor aí do barulho. Good time. Barulho de quem gostou da cima do LP. Barulho de quem gostou da cima do Cleitinho. Cleitinho pra próxima fase. Barulho do LP. Irmão pra caralho, se não daria nada.